Fé, fé, óia, cabelinho na voz, mais uma do clubinho voz Aê, aê, hã, óbvio no destaque na voz, esse tá bom de açúcar Diga aí amor, eu já tava com saudade, eu dou maior valor e tu nem responde no zap Eu vim te convidar pra gente sair mais tarde, vestindo um hotelzinho, um amorzinho com sacanagem Tu vai sentar, 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 e eu vim te botar, botar, botar Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar, que a tropa dos clínicos não pode se apetar Tu vai sentar, 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 e eu vim te botar, botar, botar Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar, que a tropa dos clínicos não pode se apetar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai te botar, 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 botar Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar, que a tropa dos clínicos não pode se apetar E aí amor, eu já tava com saudade Eu dou maior valor e tu nem responde no zap Eu quis te convidar pra gente sair mais tarde Vestindo um motelzinho, um amorzinho com sacanagem Tu vai sentar, sentar, sentar E eu vou te botar, botar, botar Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar Que a tropa dos crelebo não pode se avivar Tu vai sentar, sentar, sentar E eu vou te botar, botar, botar Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar Que a tropa dos crelebo não pode se avivar Não vai sentar, não vai sentar, não vai sentar E eu vou te botar, 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 botar Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar Que a tropa dos crelebo não pode se avivar DJ Carlos, sacudindo o Recife, o moleque é bom